5, 6, 6, 7, 2, 3, 2, 1 Mamãe pra cazer, papai pra cazer Mamãe pra cazer, a gente cofota você Mamãe pra cazer, papai pra cazer Mamãe pra cazer, só falta você Dança-me, dança-me, dança-me! Com a mão na cabeça Cabeça e a música Eu sei o que é Dança 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL